Olha só, após o acionamento das sirenes de falso rompimento de barragens, esse acionamento que não foi intencional devido a uma falha humana, de acordo com o que informou a assessoria da mineradora Kim Ross, a recém-criada Ouvidoria Independente de Paracatu trouxe à nossa cidade uma advogada que é especialista nesse assunto, por ter atuado em causas contra outras famosas mineradoras do Brasil e ela participou aqui na nossa cidade de uma reunião, uma coletiva de imprensa. Acompanhe. Com a iniciativa da Ouvidoria Pública Popular e Independente, foi realizada na última semana uma coletiva de apresentação da lei de proteção aos atingidos por barragens. Essa lei específica, que é a fim de 3.795, ela trata exatamente dos direitos que são corrompidos pela barragem, que são alesados de qualquer forma, qualquer tipo de barragem, dentro do estado de Minas Gerais. Ela foi estabelecida agora no início de janeiro de 2021. Então, ela abarca vários direitos aos atingidos. Tem entre eles a questão da remoção, caso queiram ser removidos do local, ou seja, quem está na área de autossalvamento, que é uma questão que eu falo, não dá tempo para a população, não dá tempo de você correr. Essa lei abarca que você tem o direito a ser removido, realocado, imediatamente às custas de qualquer mineradora que seja dentro do estado. Ela te abarca o direito também da reposição de lucros cessantes, danos morais, de você ter também o seu imóvel, que foi desvalorizado, porque hoje ninguém compra um imóvel em uma área de risco. Então, essa desvalorização também é abarcada por essa legislação, assim como sua perda de captação de água, entre outros direitos inerentes também expressos nessa normativa. O ativista ambiental de Paracatu falou com a nossa equipe sobre os danos ambientais que circundam aquele local. Olha, os danos ambientais para aquela população, e na verdade para toda a população circunvizinha da barragem, aí inclui todos nós, porque todos nós somos moradores de Paracatu, a primeira, uma latente aí que todo mundo vê, a poeira da mineração. Essa poeira traz acênio para a respiração das pessoas. E aquelas populações mais próximas, circunvizinhas, essas são mais afetadas. e em testes que já foram feitos, análises, já deu uma quantidade grande de contaminação por acênio. Isso, os efeitos disso no organismo, já foi falado, e é muito grande. Outra coisa, aquela população que está ajusante da barragem, ou seja, abaixo, ela perde totalmente o valor das suas propriedades, porque não pode produzir mais. Ela já, imediatamente, não tem água suficiente, e não tem água em qualidade. Com isso, ela já está muito prejudicada. Obrigada. Obrigada.